Olá, seja bem-vindo. No vídeo de hoje você irá aprender algumas curiosidades sobre o ar que nós respiramos, bem como do que ele é composto e as suas camadas. Então, pegue um papel e uma caneta e bora para o vídeo. Então vamos lá. Afinal de contas, o que é o ar? O ar pode ser definido como a mistura de gases que compõem a atmosfera da Terra. É importante observar que mesmo que a gente não veja o ar atmosférico, ele não é uma coisa homogênea, uma coisa só. Ele, na verdade, é uma mistura de vários gases. Nós veremos esses gases que compõem o ar no decorrer do vídeo. Agora que a gente sabe o que é o ar, o que é a atmosfera? A atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra. Imagine que nós temos o globo terrestre e em volta desse globo terrestre nós temos uma camada de ar. Essa camada é a atmosfera. E por falar em camadas, que tal a gente ver quais são as camadas que compõem o globo terrestre? A imagem que você está vendo agora representa as cinco camadas da atmosfera, que são a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e a exosfera. É interessante saber que não há um limite definido entre uma camada e outra. Acontece que suas características vão mudando gradativamente à medida que a gente vai subindo. A nossa primeira camada é a troposfera. E é nessa camada que está concentrada toda a vida terrestre. Isso porque a concentração de gás oxigênio e de gás carbônico, que são os gases essenciais para a vida terrestre, estão presentes nessa camada. Também nesta camada acontece a maioria dos fenômenos meteorológicos que a gente conhece, como a formação de nuvens, vento, chuva, neve, trovoadas e raios. Na próxima camada, a estratosfera está presente a camada de ozônio, que é a camada que protege a Terra contra os raios ultravioletas do Sol. Também nessa camada, o gás oxigênio começa a ficar escasso, começa a ficar rarefeito. Portanto, não existe mais vida nessa camada. A próxima camada, a mesosfera, possui aproximadamente 80 km e as suas temperaturas podem chegar a menos 120 graus Celsius. Nessa camada, são feitas as pesquisas meteorológicas, através de balões-sonda, que atravessam as demais camadas até chegar à mesosfera. A termosfera, ou a ionosfera, é a camada mais interessante. Isso porque, à medida que a gente vai subindo nessa camada, a temperatura vai aumentando, podendo chegar a mil graus Celsius. Também nessa camada, acontece dois fenômenos naturais interessantíssimos, que são a aurora boreal e a aurora astral. Nessa camada, passam meteorolitos, que são corpos rochosos ou metálicos, que vêm do espaço cósmico. A termosfera também pode ser conhecida como ionosfera. Isso porque, nessa camada, há uma grande quantidade de íons, que são partículas carregadas eletricamente. E a nossa última camada é a exosfera, onde o ar é muito rarefeito. Essa altitude, que vai de 500 km até 1.000 km de altitude, é o limite da atmosfera. É onde se chega no espaço cósmico ou no espaço sideral. O gás predominante nesta camada é o hidrogênio. Existe uma grande variação de temperatura, porque, durante o dia, essa camada pode chegar a 2.000 graus Celsius e, durante a noite, pode chegar a menos 270 graus Celsius. Bom, agora que você já sabe quais são as camadas que envolvem a Terra, que tal saber quais são os gases que compõem esse ar? Bom, o ar que a gente respira, o ar atmosférico, ele é composto de gases oxigênio, gases nobres, nitrogênio e gás carbônico. Mas, o que são esses gases nobres? Esses gases nobres são os gases hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Agora, a gente sabe que o ar é uma mistura. E, sendo ele uma mistura, nós podemos quantificar a quantidade de cada gás na atmosfera. O gás oxigênio, que é o gás essencial para a gente respirar, corresponde a apenas 21% de toda a atmosfera. Os outros gases, que no caso são os gases nobres, correspondem a 0,91%. O gás nitrogênio é o mais abundante, corresponde a 78% dos gases da atmosfera. E o CO2, que é o gás carbônico, corresponde a 0,03%. Bom, se você chegou até aqui, eu acredito que esse vídeo tenha sido útil para você e te ajudou de alguma maneira. Então, deixe seu like, inscreva-se no canal e aguarde os próximos vídeos. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Até a próxima!